Quando você pensa em um lugar seguro, você logo imagina uma casa. É por isso que nossa equipe foi até a cidade de Caieiras, região metropolitana de São Paulo, para conhecer o projeto A Casa do Futuro, da empresa E-Social. A Casa do Futuro é uma casa sobre rodas, descentralizada, podendo atender a população que mora em lugares mais distantes e com dificuldades, sendo ela idosas, gestantes ou pessoas com necessidades especiais. Um lugar onde as famílias que estão em situação de risco e vulnerabilidade social terão atendimento descentralizado de qualidade e oferta em serviços e benefícios sócio-assistenciais. É por isso que conversamos com os responsáveis e idealizadores desse incrível projeto. A E-Social surgiu de um sonho que eu tinha, de fazer com que famílias se sentissem acolhidas, respeitadas e valorizadas. É, muitas vezes as famílias não sabem dos direitos que elas têm. Nós temos muitos programas sociais, federal, estadual, onde as famílias não têm conhecimento. Então, por causa dessa dificuldade, dessa vulnerabilidade, não vão até os serviços públicos. E quando a família vem aqui, muitas vezes elas não sabem que, para que ela tenha direito a esses benefícios, ela precisa ter o Cade Único. O Cade Único é a porta de entrada hoje de todos os benefícios. Então, a família vem, ela orientada, ou para participar do Reino da Cidadã, ou do Bolsa Família, ou dos programas sociais para habitação. Então, todos esses serviços nós trazemos dentro da Casa do Futuro. Nosso trabalho do desenvolvimento social, a gente abrange muitas coisas. Primeiro, a gente descobre as pessoas de vulnerabilidade. Através dessa descoberta, a gente começa a capacitar essas pessoas e ver qual é o problema que tem dentro da residência dela. Aí a gente faz uma formação de capacitação e, através dessa formação, a gente consegue dar oportunidade para essas pessoas de entrar no mercado de trabalho também. Então, essa Casa do Futuro é mais um trabalho voltado à geração de emprego também. Então, o cadastramento é feito através do atendimento social, que é feito na Casa do Futuro primeiro. A pessoa vem aqui, passa em atendimento social com uma assistente. Aí, depois desse atendimento social, ela vai encaminhar para o Cadastro Único. Vai ser feita uma agenda, essa pessoa vai vir até a casa e vai fazer o Cadastro Único, que vai pegar todos os dados da pessoa, tanto documentos como CPF, RG, título de eleitor, certidão de nascimento, carteira de trabalho, todos os documentos de todas as pessoas que moram na casa. E aí, depois é feito esse cadastro, pega a renda que a pessoa tem e é lançado depois no site da Caixa Econômica. É isso que todas as pessoas que chegam, elas chegam com alguma deficiência na educação. E aí, a gente consegue orientar. Por exemplo, nós tivemos alguns casos, inclusive, hoje aqui, da paciente chegar, gestante de 7 meses, perdão, e nessa gestação ela está com uma calça jeans apertada, onde foi orientada que aquele tipo de roupa não adequada, porque precisa do crescimento e desenvolvimento do bebê. Aqui Caieiras foi o primeiro município a acreditar no projeto Casa do Futuro. Mas a Casa do Futuro, ela visa atender todas as cidades o máximo possível, porque todos os lugares do nosso país têm necessitado muito desse atendimento descentralizado. A casa já fica tudo mais fácil. A casa vai até as famílias, faz esse atendimento sócio-assistencial, ouve, tem uma escuta ativa dessas famílias, identifica as necessidades para propor soluções, para que minimizemos as mazelas sociais do nosso país. Eu acredito, já teve outros prefeitos que vieram aqui visitar o projeto. Eu acho que o problema que nós temos aqui no município de Caieiras, tenho certeza que a maioria dos municípios também tem. Então, está aí uma ideia para que a gente consiga chegar com o trabalho social na periferia da cidade. Daniel Steve de São Paulo para o SBT Taquari.